Olá pessoal, aqui é Silvio, sou observador técnico do Flamengo, passando aqui para avisar vocês que estarei presente na Caxias Cup, evento esportivo realizado por nosso amigo Pedro, entre os dias 20 e 23 de abril, na cidade de Caxias, no Maranhão. Então, quero externar aqui minha satisfação de estar podendo retornar à cidade, a esse estado que sempre nos acolhe muito bem e que tem grandes talentos. Então, quero mandar um abraço para todos vocês e até breve. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.